Fala galera do canal Brincando em Fazenda de Volta com vocês aqui moçada, mais um vídeo galera Hoje moçada o nosso vídeo tá show de bola, a gente tá fazendo um tour pela nossa fazenda E a gente já tá aqui, começando aqui pelo curral, pelos nossos touros aqui ó Eu tô mostrando pra vocês aqui, nós vamos tá E aí os touros tão presos aqui, moçada, vamos tá botando a etiqueta na orelha deles É, pra gente tá com, é, 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 botando a etiqueta neles, beleza, botando o nome deles, beleza galera E aí no próximo vídeo moçada que eu tô fazendo, vocês podem deixar o nome de vocês aqui, o nome do canal de vocês Que a gente vai tá divulgando e mandando alô pra vocês, beleza Olha aí ó, os nossos touros aí tão presos, o que a gente tá fazendo Botando neles a etiqueta, a numeração deles e o nome deles, de cada um deles, beleza Ó o nosso touro aqui, fazendo tudo pelo nosso curral, vou aí mostrando pra vocês tudo direitinho O nosso, nosso curral A escadinha galera Aí aqui tem a nossa mesa de vacina, né Aqui é a nossa coisa que tá quebrada, nosso embarcador Aqui galera, a nossa, nossa pista de corrida Os caba tão treinando os cavalos aí Nós vamos tá, também fazendo a nossa corrida, né Vamos tá fazendo a nossa corrida aí, no pico de 50 reais pra cada participante, né Olha, o participante campeão, né Olha Participante campeão vai ganhar 50 reais aí Aqui é a nossa pista As arraia aqui, ó Olha como é ali, aí Nossa pista de corrida galera E aí galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra lembrar vocês, né Que se vocês quiserem alô E que eu divulgue o canal de vocês, vocês deixem aqui nos comentários Que a gente vai tá divulgando o canal de vocês E vai tá se inscrevendo também E vai tá É, é, mandando alô pra vocês aí, beleza E divulgando o canal de vocês Olha galera, nossos outros Animais aqui, ó Nosso curral Vamos tá levando esses bufalos lá pro garapé também Vocês acompanham com nós aí, moçada Olha, ó E é isso aí galera O vídeo foi, espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo rápido Só pra gente tá falando com vocês aí A gente já tá Tá mandando alô pra vocês aí Pra vocês deixarem o nome aí Pra gente tá mandando alô no próximo vídeo Que a gente vai tá fazendo Fazendo a etiquetação do gado, beleza E tchau, obrigado E até o próximo vídeo